Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone ou WhatsApp 9659-5761. Na tarde desta sexta-feira, os professores da rede pública estadual decidiram pela suspensão da greve do magistério em assembleia realizada no Pepsi On Stage. A presidente do CEPERS, Elenir Schürer, relatou que a maioria dos educadores é a favor do retorno das aulas e a retomada das mobilizações em dias de votação na Assembleia Legislativa e caso o governo volte a parcelar os salários. A categoria reivindica, além do pagamento do salário, que foi parcelado pelo governo do Estado, a rejeição da PL 336 de 2015. Em TAPES, as aulas foram retomadas já na noite desta sexta-feira. No dia 15 de setembro, terça-feira, será o dia D dos depósitos e no dia 22 de setembro será o dia de greves e paralisações dos trabalhadores dos setores públicos e privado. A categoria aderiu ao Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado e deve participar ativamente das atividades do movimento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL